Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Guia duro num trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você visitar frequente Que nem eu sabia, chata, que irritava a gente A saudade da gente Tirando isso, do resto do mar é que eu tô dando conta A Julinha tava ali, ela foi sorra pronta O que faltava do carro é já que tinha conta Falando nisso, terminei o livro de você Pediu pra eu ler, e só na página 70 entendi você Aquela parte onde diz que o amor é foco Cade sem se ver, como é que tá aí De você mais tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Santos com a sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí Eu sou isso, do resto do mar é que eu tô dando conta A Julinha tava querendo ver sua conta Faltava do carro é já que tinha conta Falando nisso, terminei o livro de você Pediu pra eu ler, e só na página 70 entendi você Aquela parte onde diz que o amor é foco Cade sem se ver, como é que tá aí De você mais tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Dos anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí Fala um pouco, sua voz tá tão calada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Fala um pouco, sua voz tá tão calada